Nhojudano Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Dom Arlindo, Santa Catrina, da Sustenhor e Basiragás Nhojum filho sim Nhojudano rumo a nos ver, pa no tia danadeus Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Por amor, nho sai da montanha, riba com o mar, nho vem estar connos Nhojum filho sim Nhojudano rumo a nos ver, pa no tia danadeus Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Nhojum pai, na fundo rupera, nho manho rixo, nho responde Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Nhojudano rumo a nos ver, pa no tia danadeus Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Nhojum pai verdadeiro, inudado por amor Jesus Cristo, nosso Salvador Tchau, mãe, o Pai, o bem-servir E o carinho, um sinal E o judano, o mano-se Pai, no tira, dá-na-deus E oi, um Pai, o verdadeiro Que lhe dá-lhe o amor Jesus Cristo, nosso Salvador Tchau, mãe, o Pai, o bem-servir Eu quero enuncia, não Eu quero enuncia, não Ai, eu se vejo, sim Eu quero enuncia, não Eu quero enuncia, eu quero enuncia Eu quero enuncia, não Ai, eu se vejo, sim Eu quero enuncia, não Ai, eu se vejo, sim Eu quero enuncia, não Eu quero enuncia, não Ai, eu se vejo, sim Eucar inúcia, eucar inúcia, eucar inúcia não A gente o vídeo sim